Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Kohl e hoje eu tenho mais um relato daqueles para compartilhar com você. Tenho recebido vários relatos e aos pouquinhos eu vou estar aqui compartilhando e gravando vídeos também com alguns outros testemunhos. Uns vídeos eu vou estar aqui lendo e outros será gravação, a própria pessoa contando ali o que aconteceu no convívio com um narcisista ou uma narcisista. Até então tenho tido mais relatos, na verdade só relatos de mulheres, mas eu creio que em breve teremos também de homens aí para ajudar outros homens. Antes eu quero agradecer a todos vocês que responderam minha pergunta, se vocês preferem que eu leia o relato, se vocês preferem as gravações. E a maioria preferiu que eu leia o relato, alguns preferem os vídeos e outros também, muitos disseram que preferem o mix, um pouquinho de cada. Então eu vou continuar com um pouquinho de cada, ok? Obrigada de coração por vocês terem aí respondido o que eu perguntei e eu vou trazer o que a maioria quer. Então vamos continuar do jeito que já estava esse mix. Ok, outro recado, o curso de formação em terapeutas começa agora dia 27. Eu peço para você que vem participar, que ainda não fez sua inscrição, que entre em contato comigo ou que faça sua inscrição pelo link para que seja até o dia 20. Por favor, lógico que você pode se inscrever até o dia 26, mas eu vou abrir um grupo no WhatsApp no dia 20, então uma semana antes. Então o cupom também de desconto só vai até o dia 20. Aqui abaixo eu vou deixar na descrição do vídeo, também nos comentários, o link para você poder pegar maiores informações. E qualquer dúvida lá tem meu WhatsApp, é só me chamar, tá bom? Vamos então ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim. Oi Cris, eu me chamo Ana. Conheci seu canal há pouco tempo e estou maratonando seus vídeos. Cris, eu nunca imaginei que tantas mulheres passassem por coisas que eu passei e passo até hoje. Em março, completo 13 anos com o meu abusador. Uau! É, nós não estamos sozinhas, né? E graças a Deus que uma fortalece a outra através dos seus testemunhos. Eu tenho visto isso acontecer aqui. Continuando. Ela fala aí, não é fácil se libertar. Meu relato começa assim. Fui uma criança dada por adoção. Meus pais adotivos eram jovens e com 4 anos de idade eu perdi meu pai. Então ficamos minha mãe, adotiva e eu. Nunca tive uma figura paterna. Fui abusada sexualmente dos 9 aos 12 anos por um amigo da minha mãe. Uau! E ela coloca entre parênteses. Mas isso é história pra outra hora. Ok. Com 15 anos engravidei do meu primeiro namorado. Eu tinha 15 e ele 24. E ela coloca entre parênteses que naquela época era normal. Hoje entendo que eu procurava um pai e não um companheiro. Ela diz que os relacionamentos dela não duravam muito. E ela diz que até que aos 26 anos ela conheceu o marido dela. Foi em uma festa em outra cidade. Éramos jovens e ele se interessou por mim assim que me viu. Eu era muito bonita e tinha muitos amigos. Morava sozinha e trabalhava muito. Enfim. Ficamos juntos nessa festa e no outro dia descobri que ele tinha um relacionamento e dois filhos. E entre parênteses ela coloca, depois eu iria descobrir detalhes sobre isso. É sempre assim, né? Só depois que a gente vai descobrir. Ele tinha pego meu número e me ligou. Imediatamente disse que não queria nada com ele, pois sabia que ele morava junto com alguém. Já na época não existia WhatsApp, Facebook, nada disso. Então não foi difícil eu me afastar. Nos primeiros dias ele enviava SMS. Umas 10 mensagens por dia. E ligava bastante. Até que sumiu. Esqueci de dizer que ele não era da minha cidade. Estava lá a trabalho. Eu nunca tinha visto ele nem antes e nem depois da festa que nos conhecemos. Aí o tempo passou e ele sumiu. Uns meses depois eu cheguei cansada do trabalho. Olha isso, gente. Estava quieta, deitada, quando alguém bateu na porta. E quando eu abri, era ele ali em pé, igual um fantasma. E eu fiquei em choque, perguntei o que ele fazia ali e como soube meu endereço. E ele respondeu que ia passando no exato momento em que eu ia chegando e assim ele descobriu onde eu morava. E ela coloca entre parênteses. Até hoje não sei se é verdade. Lógico que não. Ele já estava te perseguindo, te stalkeando onde você estava. Provavelmente ele descobriu onde você trabalhava. Vamos lá. Ela continua. Porque eu já tinha recebido o SMS dele dizendo que eu ficava linda de óculos. E eu só usava óculos no meu trabalho. Olha aí. Aham. Então ele provavelmente descobriu onde você trabalhava. Alguém pode ter falado pra ele. Vocês tinham amizades em comum. E aí ele foi te seguindo até a tua casa. Ou seja, ele também já sabia onde eu trabalhava. Enfim, nesse dia que ele foi até a minha casa, ele pediu pra conversar comigo e me disse que estava solteiro. E que a pessoa já tinha voltado pra cidade deles e que já fazia alguns meses que não tinha mais volta. Olha isso. Ela coloca entre parênteses. Ela mora na cidade onde a mãe dele mora. E ela diz assim. Guarda essa informação aí, Cris. Ok. Tô guardando. Aqui é a informação, né? De que ela tinha voltado, a ex, né? Tinha voltado pra cidade. E que já fazia alguns meses e que não tinha mais volta. E ali começava o inferno da minha vida. Aquele homem era o melhor homem do planeta. Eu nunca fui tão amada, tão bem tratada. Em cinco meses, aquele príncipe se transformou no meu porto seguro. Minha mãe já tinha ido embora pro interior e eu era sozinha na cidade. E minha filha sempre morou com o pai. E eu estava em êxtase. Uau. Volta e meia eu via ele no celular, tipo que discutindo e nervoso. Mas ele sempre desconversou. Um dia ele me disse que ia visitar a mãe dele e que não poderia me levar porque a mãe dele não queria me conhecer. Porque gostava muito da ex dele. Cheiro de mentira aqui, hein? E ela disse, e eu falei, tá bom. E ele foi. Disse que lá não tinha área de celular e que só às vezes ia me mandar mensagem. Dois dias depois, antes de ir trabalhar, eu resolvi ligar pra ele. E uma mulher atendeu e eu achei que era a irmã dele, já que ele tinha dito que tem seis irmãs. Uau. Só que, pra minha surpresa, a mulher disse que era a mulher dele. Eu desliguei o celular. Desliguei mesmo pra não receber mais mensagem e nem ligação. Eu chorei tanto nesse dia que eu até vomitei. Passou três dias e lá estava ele novamente na minha porta, dizendo que eu precisava ouvi-lo. Hum. Ele me disse que tinha ido visitar os filhos e a mãe tinha passado mal. A irmã dele foi lá chamar ele pra socorrer a mãe e ele saiu desesperado e esqueceu o celular com a filha que tava jogando, enquanto ele brincava com o filho. Ai, que paizão, hein? Olha só. E que filhão, né? Foi lá socorrer a mãe. Que história, gente. Que mentirada. E por isso, a mulher atendeu a ligação e disse que ainda morava com ele. Ah, por isso que ela falou isso. Tudo a ver, né? Fez todo sentido. Ai, só Deus. E ele era tão convincente que eu acreditei. Disse que nunca amou ela e que só vivia com ela pela mãe dele, que ficava pressionando e que só morava junto porque ela engravidou e eles já tinham separado várias vezes e que ele chegou a morar com outra pessoa e ela aceitava tendo relação com ele e engravidou novamente. Eita, que história mais sem pena em cabeça. Ele largou a outra e voltou com ela, mas a vida deles era um mês junto e um mês separados. Enfim, acreditei nele e estava vivendo um bombardeio de amor. Até que ele recebeu uma proposta de emprego em outro estado e eu, claro, larguei meu emprego e vendi tudo que eu tinha e fui também. Ah, e agora eu paro aqui pra fazer algumas observações importantes, gente. Olha isso aqui. Voltando aqui. Rebobina. Rebobina. São muitas informações. Esse relato, ele é curto, mas ele é cheio de conteúdo. Ok, primeiro ponto aqui. Melhor homem do planeta. Eu nunca fui amada, tão bem tratada. A maioria faz isso logo no início, que é o tal do love bombing. E eu não tive isso não, viu, gente? Vocês contam aqui essas coisas de que essa coisa de se sentir a mulher mais amada do mundo. Comigo, acho que a carência era tanta que pouca coisa eu já estava lá. Não precisava de tanto sacrifício, não. Enfim, mas isso é algo que eu vejo acontecer e muito, principalmente quando é psicopata. Mas a gente vai conhecer um pouco mais dessa figurinha aqui, meu relato. Ok, outra coisa. O celular. Essa história do celular é sempre uma mentirada. Desconversa. Sim, porque não quer falar do que está fazendo, porque senão vai se entregar. Tudo é uma mentira. A vida deles é uma mentira. Ok. Essa história de que a mãe dele não gostava dela, porque gostava da isa, então ela não podia ir junto. Ah, tá bom, acredito. Depois ela liga. A mulher atende o celular. E não só isso. Ela diz que era a mulher dele. Quem é? É a mulher dele. Ah, tá. E aí a desculpa mais esfarrapada do mundo. E você já passando mal, ponto de vomitar. Por conta disso. E aí ele vem. E é super convincente. Ok. Já vai pra uma sociopatia, uma psicopatia. E aí o meu ex-sociopata. Gente, é assim mesmo, eu acredito. Eu sei que é desse jeito, porque eu passei na pele. Ele ia pro banheiro com a revista Playboy. A gente já tava namorando um tempo. E eu falei, peraí. Na minha frente ainda ficava com a porta aberta, meio que entre a aberta, né? E eu passava, porque eram dois quartos e tinha a passagem entre o meio, era um banheiro. Era tipo uma suíte, mas que eram dois quartos. Então tinha um banheiro pros dois quartos. Quando eu vi aquilo, na hora a gente fica assim, pensando, será que eu falo? Será que eu tô errada? Será que não tá certo isso? Aí comecei a tentar entender, dar sentido ao que não fazia sentido. Eu falei, não. Não. Isso não tá certo. Eu sou namorada dele. Eu tô aqui com ele. Vai pro banheiro, fica vendo mulher pelada. Sentei e fui conversar com ele. Gente, ele falou com uma convicção, mas ele falou tão sério. Eu falo que atores de Hollywood das trevas. Com uma convicção de que não. Que ele só assinava. Não foi uma que ele comprou, né? Não, ele assinava a Playboy. Ele só assinava aquela revista porque a revista é que tinha as melhores reportagens. Ele estava lá no banheiro lendo as reportagens. Ele não olhava as mulheres peladas. Não, gente. Mas ele falou tão sério que, juro pra vocês, eu nunca mais tive ciúmes. Eu nunca mais questionei. Eu nunca mais falei nada. Ele ia pro banheiro com a revista. E eu nem pensava mais naquilo. Hoje eu dou risada, né? Ai, só Deus na causa, gente. Mas eu sei que é essa convicção mesmo. Parece que eles estão falando sério. Continuando, ela diz. Eu não poderia perder a oportunidade de estar com o melhor homem do mundo, né? Então, olha só. Ela mudou de estado. Pediu demissão do emprego. Abandonou a vida dela, a carreira dela. Vendeu tudo. E foi. Achando que era a melhor oportunidade da vida dela mudar com esse homem. Esse homem tão maravilhoso. Ela põe uma cara de palhaço aqui no emoji. Várias vezes. E ela diz. Conversei com a minha mãe. Me despedi. Mal sabia eu que era a última vez. Queria vê-la. Ai, ela põe uma cara chorando. Falei com o pai da minha filha. E me despedi dela. E fui. No primeiro mês, eu vi com quem eu realmente estava. Eu estava sozinha. Longe de tudo e todos. E ela coloca entre parênteses. Ele já não precisava usar o personagem. Ele me deixava sozinha e saia com os conhecidos que ele chamava de amigos. Tinha 30 dias que estávamos ali. A primeira vez que fui reclamar, ele me deu um tapa. Já começaram as agressões físicas. Eu saí em busca de ajuda e ele me puxou pra dentro de casa e me trancou e saiu. Passei a noite sozinha. E no outro dia ele chorou. Me pediu desculpas e eu o perdoei. Isso é real, gente. Isso é real. Eu lembro que o meu primeiro namorado já era um traste desses narcisistas. E ele era neurótico, ciumento. Foi o primeiro e único que teve essas coisas de ciúmes comigo. Era posse. Não tem amor ali. Ele ia pra casa do amigo. Que era tipo assim, duas quadras de onde ele morava mais ou menos. Me deixava trancada dentro do apartamento sozinha. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Era no térreo, o apartamento dele, cheio de grades. E eu achando lindo, gente. Ele me ama tanto que ele não deixa nem eu ir na padaria sozinho. Ele falava, não, se você for na padaria, me espera que eu quero ir com você. Mas quando ele ia pra outro lugar, ele ia sozinho. Não queria me levar junto, né? Ele gostava de uma maconha. E provavelmente tinha também algumas amiguinhas por lá. E aí me largava sozinha, trancada dentro do apartamento dele. E eu ficava esperando, gente. Eu achava aquilo lindo. Gente, como ele me ama. Ele me ama por isso que ele me tranca. Olha o nível de carência aí, de ingenuidade da pessoa. Até que um dia a mãe dele liga e eu atendo. E ela fala, Cris, cadê o fulano? Eu falei, ele saiu, eu tô aqui sozinha. Como assim você tá sozinha? Você não pode ir lá e chamar ele? Eu falei, não, porque eu tô... Ele levou a chave. Ela, o quê? Aí eu fiquei sem entender nada, né? Até então não tinha caído a ficha. Ela falou, você tá presa? Você tá no apartamento sozinha? Que perigo! Se pega fogo alguma coisa, como é que você vai sair daí? E aí, lógico, ela já conhecia o filho que tinha, né? Gente, surreal. O pai era divorciado da mãe já há muitos anos. Provavelmente era um abusivo. A mãe dele era uma graça de pessoa. E com esse filho único ali, né? Drogado e problemático. E ela já sabia. Mas, enfim. Tinha umas brigas de vez em quando entre eles. Mas imagina o amor de uma mãe com um filho. Ele não era maligno, né? Mas era bem tóxico. Inclusive, ele disse que não usava mais. Mas que ele era usado de cocaína. E aí, isso é uma coisa que ele viu que eu jamais ia aceitar. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele não continuou usando. Porque ele era um pouco agressivo às vezes, sabe? Mas pro final que eu fui vendo. Bom, continuando, ela diz assim. Perdoou, né? E no fim de semana seguinte, novamente mais brigas e brigas. Sempre me dizendo que eu não o amava. Que fulana que amava, porque nunca questionou ele em nada. Eu era uma desgraça. Ela, a outra, né? Que aceitava tudo, era um anjo. Então, por que ele não ficou com ela? Por que ele não tá com ela ainda? Né? E no outro dia, desculpas e mais bombardeio de amor. Sim, o Morde Assopra é o Círculo Vicioso. O Dai Tira, né? A maquininha lá de... Como é que fala? De cassino. Que você põe 20 e ganha 1. Aí depois você põe mais 20, achando que vai ganhar os 20. Aí de vez em quando você ganha 20. Mas aí você quer de volta os 40. Aí você continua jogando. E quando você sai de lá, você sai sem nada. Né? Sem nada. Ok. E eu não conseguia voltar sem dinheiro. Né? No caso, ela não tinha dinheiro. Já dependia dele. Largou o emprego. Não podia mais voltar. Sem emprego. E a vergonha, né? De voltar. Então eu ia suportando. Quatro meses depois, descobri que estava grávida. E no mesmo mês, recebi uma ligação que dizia que minha mãe havia falecido. Meu Deus do céu. E ela coloca entre parênteses, por conta do vício em cigarros, o pulmão entrou em colapso. Entrei em desespero. Me culpei por não estar lá. E quando cheguei, ela já tinha sido enterrada. Passei dez dias lá resolvendo algumas coisas, grávida e de luto. E ele não foi comigo. O companheiro, hein? Uhum. Quando cheguei, ele estava cheio de olheiras e me disse que era do trabalho. Mas na verdade, ele estava na farra e usando drogas. E ela coloca entre parênteses, mas isso eu só descobri depois. Passei mal, descobri que minha gravidez era de risco e que meus rins estavam paralisando. E mesmo assim, ele era agressivo. Lembro de uma vez que ele me trancou do lado de fora do quarto porque ele estava assistindo pornografia. E eu fiquei deitada na escada. Uau, grávida deitada numa escada. Morávamos de favor em uma casa, em construção. E ele não parava em emprego nenhum. Não tínhamos o que comer, nem o que vestir. Porque todas as roupas e sapatos que eu tinha levado, eu vendi pra comprar comida. E ele sempre romantizando essa situação, dizendo que tudo aquilo nos unia ainda mais. Até que um dia ele recebeu uma ligação e o irmão disse que a ex dele já morava junto com outra pessoa. E ela coloca entre parênteses, até então eu não sabia que ele fazia triangulação. Ele falava com ela escondido, prometia que ia mandar eu ir embora pra ela ir morar com ele. Lembro que nesse dia ele ficou calado e quieto, mas no dia seguinte ele já estava bem novamente. E de novo entre parênteses, porque eles não gostam de ninguém. Ficou triste porque perdeu o poder sobre a ex. Exatamente isso. Posse. Ok, e a vida seguiu. Muita miséria e agressivo. E com 27 semanas eu perdi o bebê. Meus sentimentos. Sofri muito. Ele como sempre colocando a máscara de bonzinho e no dia seguinte mostrando a verdade face. A verdadeira face. Me xingava, me humilhava, saia, me deixava sozinha, me chamava de louca e eu fui definhando até que resolvi voltar pra minha cidade. Pedi ajuda pra uma conhecida e fui embora. Cheguei na cidade, as pessoas não me reconheceram. Minhas roupas dentro de uma caixa de ovo. E eu pesando 25 quilos a mais. Desenvolvi compulsão alimentar. E quanto mais eu engordava, mais ele me humilhava. E dez dias depois eu já estava com ele novamente. Ai, senhor. Ele retornou pra cidade e me prometeu que ia ser diferente. Sempre me manipulando, usando a perda da nossa filha. Arrumei um emprego e fui trabalhar. E ele passava o dia andando. Porque também tinha parentes na cidade. Era viciado em jogo. E se achava o homem mais lindo e gostoso da cidade. A autoestima do narcisista é altíssima. É tudo um mecanismo de defesa, né? Porque inseguro. Cheio de problemas. Uma pessoa que tem uma autoestima boa, não faz o que ele fez com você e com a ex. Não precisa mentir. Não precisa mudar de emprego todo o tempo. Então é tudo uma grandiosidade que eles usam pra compensar como eles se sentem lá dentro. Inferiores. Incapazes. Um lixo. E aí ela continua. As portas de emprego fechadas. E eu também perdi o meu emprego. A cidade estava em crise e muita gente estava indo embora. Nesse tempo conheci a família dele. Que sempre fazia questão de falar da ex. Inclusive a mãe dele me contou toda a verdade. Que nunca passou mal. Que a ex dele atendeu o telefone porque eles estavam juntos. E ele mentiu pra mim como mentia pra ela e pra toda mulher que ele se envolvia. Que ele já tinha morado com outras mulheres e que tinha outra filha. Mas com essa mulher não tinha como dar certo porque eles eram muito diferentes. E que a mulher e a filha era da cor de um pneu de trator. Meu pai do céu. Ali vi que a mãe dele era preconceituosa. E ela sempre culpava as mulheres pelos erros dele. Ela dizia que ela era culpada porque sempre aceitava tudo calada. A mãe dele é aquela mãe que liga pro filho pra falar mal de outro. E liga pros filhos pra falar mal do pai deles. E meu marido achava o máximo a mãe dele transferir toda a culpa pra mim. E ele passar como vítima. Gente, isso acontece muito. E eu tenho visto que na maioria dos relatos. As mães desses narcisistas também são pessoas tóxicas. Também são narcisistas. Interessante, né? É importante a gente observar esse padrão ali. Sempre encobrindo. Por mais que seja filho, gente. Você tá vendo que a pessoa tá fazendo algo errado. Que tá desrespeitando, mentindo pra outras pessoas. Que são pessoas que têm vida, sentimento com filhas e tudo mais. Uma família ali. E ele só indo na destruição. Sem se importar com nada nem ninguém. E a mãe dando o maior apoio. E aí ela continua dizendo. Ela dizia, né? Que eu era culpada. Porque eu fui atrás dele em outro estado. Porque eu era louca. Que brigava por tudo. E aí eu disse a verdade pra ela. Coloca entre parênteses. Que o filho dela mexia com coisa errada. E eu ali sempre tentando ajudar ele. Eu era agredida por muitas vezes. Voltamos para o mesmo estado em busca de emprego. E ele achou que ia ser como antes. Só que dessa vez eu ia enfrentá-lo. E na primeira briga eu vim embora pra capital. E quando cheguei ele tava ligando igual um louco atrás de mim. Veio pra cá. E eu trabalhando dando conta das despesas. Até ele arrumar emprego. Em 2014 desenvolvi depressão. E ele debochava de mim. Fiz tratamento psiquiátrico. E tomava remédio. E ele nunca foi comigo em uma consulta. Sempre me chamando de louca. Ligava pra mãe dele. Ele dizia que eu era louca. Que tomava remédio controlado. Sempre me culpando por ele me trair. Porque eu tinha engordado. Porque eu era fria. E em 2015, no auge da minha depressão. A gente se casou no civil. Ele sempre usava os meus sonhos pra me manipular. Sempre dizia que eu só tinha ele. Porque meus pais me deram. E meus pais adotivos tinham morrido. Gente, isso é surreal. É muita maldade, né? Muita maldade. Muita crueldade. Muita frieza. E é isso aí, ó. Usando os seus sonhos pra te manipular. Então, se você tem um sonho de ter um filho, por exemplo. Aí, essa pessoa vai sempre falar. Ah, vamos ter nosso filho. Toda vez que você fala. Acabou. Não quero mais saber. Aí, eles dizem. Poxa, não vamos destruir nossa família. Os planos que tivemos. É. Ah, nosso filho. Nossa filha. E aí, a pessoa fica ali na esperança de que vai acontecer. Que agora vai. Que agora vai. Sempre quando eles percebem que estão te perdendo. Eles vão fazer tudo que deveriam ter feito. E podiam ter feito. E sabiam que você gostava. Que eram sonhos que você tinha. Nunca fizeram. Pelo contrário. Fizeram tudo ao contrário. Pra te infernizar. Aí, agora que você fala que acabou. E que eles estão vendo que estão perdendo. Aí, começa a tentar fazer. Mas é só por um tempo. Logo volta a tortura de novo. Olha isso. Falando sobre os pais dela. Que ela não tinha ninguém. Ok. Nas muitas vezes que ele me desprezava. Ele enaltecia a família dele. Sempre falava que a única mulher que presta é a mãe dele. Aham. Que apanhou muito do pai dele. E nunca largou. A mãe, ela prestava porque ela aceitava. Olha, ela apanhou do pai. E nunca largou o pai. Que ela, sim, era uma mulher de adoração. De oração. Ele sempre desmerece o meu relacionamento com Deus. Ah, isso aí. Olha, indiretamente, né? Querem dizer que ela, sim, é uma mulher de Deus. E você não, né? Porque você tá saindo do relacionamento quando ele te abusa. Surreal. Uma vez me disse que eu posso falar de Deus pra um milhão de pessoas. Que pra ele eu sempre vou ser um lixo sem valor. Ah. Ele sempre faz questão de diminuir minhas conquistas. E nunca fica feliz com nada de bom que acontece comigo. Ele sente prazer em me comparar com ele. E dizer que ele é melhor. Que ele tem o peso ideal. E eu sou obesa. Sempre fazendo brincadeiras com o meu peso na frente das pessoas. E se eu reclamar, ele grita comigo. Se alguém que for do nosso círculo, ele não se importa em mostrar quem ele é. Meu marido só consegue ficar com a máscara de ótima pessoa por pouco tempo. Tipo quando ele conhece alguém ou esse alguém só passa algumas horas com ele. Já teve caso de parentes dele que chegou aqui em casa amando ele. Porque ele é incrível. Ajudou a encontrar emprego em um estado novo. Recebeu em casa. Uau. E em 15 dias já não suportava ficar aqui. Pediu adiantamento no emprego pra alugar um canto e foi embora. E nunca mais voltou aqui. Vive aqui na cidade, mas não vem na nossa casa. Eu converso quase todos os dias pelo WhatsApp. E nem perguntam por ele. Porque em uma semana meu marido já se transformava. E tratava esse parente mal. Ou simplesmente parava de falar quando a pessoa não fazia o que ele queria. Ele tem muito disso. Bem impulsivo. E esse daí é fraquinho na manipulação. Vamos dizer assim. Ou já vai pra uma sociopatia que também não se importa. Você não tem o que ganhar ali. Você não serve mais. Ok. Passa a semana sem falar comigo. No começo eu adoecia de tão mal que eu ficava. Hoje é um favor que ele me faz. Acho que estou entrando numa fase do grande descarte. Porque ele tem uns 20 dias que me pediu o divórcio. Disse que tem nojo de mim. E que já estava com outra mulher. Eu também já não sinto vontade de saber se está ou não. Pra mim é indiferente. Estou procurando um emprego pra só assim sair de casa. Tenho medo dele fazer alguma coisa comigo. Já que não me calo. Outro dia. E mais uma vez que ele quis me diminuir. Por conta do meu peso. Eu respondi pra ele. O meu problema eu resolvo emagrecendo. Já o teu. Olha pra ti. E vê o quanto tu é horrível por dentro. Eu amei essa parte. Você falou tudo. Tu é doente. É mau caráter mesmo. É infeliz. Ele me olhou como que meio incrédulo. Por estar ouvindo isso. E se calou. A verdade dói né. Agora antes de terminar esse relato. Eu quero frisar aqui algo importante. Que ela falou. E eu vou repetir. Ele sempre faz questão de diminuir minhas conquistas. Nunca fica feliz com nada de bom que acontece comigo. Sente prazer em se comparar comigo. Dizendo que ele é melhor. Gente. Demais né. É isso. O padrão. Todos fazem isso. A maioria faz isso. E usando né. Da autoestima dela. Pra colocar ela. Lá embaixo. Falando que ela estava obesa. E eu amei a sua resposta. Vou até repetir. O meu problema eu resolvo emagrecendo. Já o teu. O teu não dá não. É no caráter mesmo meu filho. Olha a pessoa que você é por dentro. Horrível. Tu é doente. E ele me olhou. Meio que incrédulo. E ela finaliza dizendo. Sabe Cris. Eu estou cansada. Orei muito. Pedi muito pra Deus um direcionamento. Mas acho que o senhor está abrindo os meus olhos. Para o que eu tenho perdoado esses 12 anos. Enfim. Desculpa se o meu relato ficou grande. Não ficou. Não ficou grande não. Foi lindo. É. Impactante. Né. Porque você deixou várias informações importantes. Eu gosto muito desses detalhes. Muito obrigada. E ela diz. Inclusive. Ele já está se tornando abusivo com nossa filha. Em 2017. Tive uma filha com ele. Hoje ela tem 5 anos. E muitas vezes ele grita com ela. E acho que isso também está me dando força para sair disso. Glória a Deus por isso. Sim. Ela diz assim. Fica com Deus. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada linda. Deus te abençoe. Caramba. Eu fico assim. Né. Poxa. Dá para perceber o sofrimento. Em 12 anos. Né. Ela tem orado. Sim. Eu creio que nada é por acaso. E você enviou o seu relato na hora perfeita. E eu creio que sim. Deus está te mostrando. Ele vai te confirmar. Eu creio que agora é o momento. Né. Onde você vai começar a ter as respostas. Se você puder faz terapia. Para se fortalecer. Para você conseguir fazer o que Deus vai falar para você fazer. E se você puder vir fazer o curso de terapeutas. Gente. Vocês não tem noção. Não é porque eu que dou o curso. Tá. Porque é Deus que usa a minha vida. Para poder fazer o que é feito ali. É Ele que faz. Mas Ele usa a minha vida. E Ele usa a vida de vocês também. Para me ensinar muita coisa. Porque assim é o nosso Deus. Ele multiplica. Ele nos surpreende. Várias aulas ali no primeiro módulo. Tivemos participação de alguns pastores. Profetas. Então a gente começa a criar um vínculo. É uma família mesmo. Sabe. E um fortalecendo o outro. Tem momentos que a gente vai rir. Tem momentos que a gente vai chorar. Tem momentos que a gente vai se levantar. Cada um está numa fase desse processo. Então quem já está um pouco mais fortalecido. Pode ajudar a levantar quem ainda está naquele início. Naquela dor. Então assim. É lindo demais o que acontece ali. Eu achei que ia ser só um curso de terapeutas. Mas Deus. Ele é maravilhoso. E Ele nos surpreendeu. A toda a equipe. Que hoje nós temos já a equipe da primeira turma. E ali também gente. Eu vou estar ensinando vocês que tem interesse de abrir. Canal no YouTube. Eu dou dicas. De você também poder divulgar. Vários dos alunos da primeira turma. Inclusive você já tem como até marcar consulta com eles. Que está aqui abaixo no link. Do meu website. Tem a equipe de terapeutas da primeira turma. Todos capacitados. Nós todos ali preparados. Para poder ajudar. Levar aquilo que você precisa. Para você conseguir sair disso o mais rápido possível. De uma forma mais leve. É Deus que faz. Mas Ele usa sim as nossas vidas. A vida daqueles que se prontificam a isso. Então assim. Não se preocupe. Se hoje você não se sente preparada. Se você está ainda nessa situação. Pois é dentro deste deserto. Que Deus vai te levantar. Que Deus vai te capacitar. E eu tenho certeza que vocês que estão vindo. Vão entrar de uma forma. E não tem como não sair de uma forma muito melhor. Diante de todos os testemunhos. E do que eu presenciei. Não só na vida dos alunos. Mas na minha vida também. Então é isso que eu deixo aqui para vocês. E para vocês. Se você puder. Vem participar. Porque eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Porque Deus. Ele é maravilhoso. E Ele tem um propósito maior para nossas vidas. E Ele transforma isso. Que essas pessoas tentam fazer em nossas vidas. Em algo bom. Então assim. No finalzinho. Quando você falou. Que Ele já está agora. Sendo abusivo com a sua filha. Com a filha de vocês. Graças a Deus. Que você está tendo esse discernimento. E que você não está mais aceitando. Esse tipo de abuso. Porque muitos relatos. Eu vejo que as mulheres aguentam. Tudo tem um limite. Ele chegou no seu. Onde agora está abusando a sua filha. Em vários relatos. Eu já vi isso acontecer. A pessoa aguentava tudo. Mas na hora que tocou. No filho. Na filha. Que o abuso foi com os filhos. Aí a pessoa. Não. Aqui você não vai tocar. E a pessoa tomou coragem. E fez o que tinha que ser feito. Então eu creio que sim. Deus já está respondendo as suas orações. Muitas vezes a gente pensa. Caramba. Doze anos orando. Parece que Deus não escuta. Por que Deus não me responde. Por que Ele ainda não me deu confirmação. Aí lá na frente. Quando tudo estiver bem. Bem eu digo. Temos aflições. Faz parte da vida. Mas Deus venceu o mundo. Ele falou. Não desanimes. Você também vencerá. Mas você vai entender o propósito maior de Deus. E que foi na hora perfeita dEle. Porque se fosse um pouquinho antes. Um pouquinho depois. Não seria. A mesma coisa. Então. Muitas vezes. Naquela situação. A gente não consegue enxergar. Mas lá na frente. Deus revela. E a gente só tem a agradecer. Só precisamos é confiar nele. E esperar o tempo dEle. Não é cedo. Não é tarde. É na hora perfeita de Deus. Então que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua filha. Obrigada por tudo que você colocou aqui. Para ajudar outras pessoas. E que você continue linda assim. Firme e forte. E com certeza. Deus sabe de tudo que você tem no seu coração. Das intenções. E de tudo que você passou. E ainda continua passando. E eu creio que Deus irá te livrar disso. O quanto antes você possa imaginar. Será algo surpreendente. E você dará mais testemunhos. Além desse que você deu hoje. Para ajudar outras mulheres. Que estão passando pelo mesmo. Muitas coisas a gente passa. Deus permite. Para que a gente possa depois ajudar outra pessoa. Que está passando pela mesma situação. Algo parecido. Eu creio nisso. E muito, muito, muito obrigada. A todos vocês. Que estão sempre aqui acompanhando o canal. Compartilhando. Para que possa crescer essa conscientização. Logo, logo estaremos aqui recebendo a placa. De 100 mil inscritos. E sem vocês. Jamais estaríamos aqui. Onde chegamos. Onde estamos chegando. E não é a questão de. Ai, a placa do YouTube. Outro dia eu estava pensando. Não é o valor em si. É daquela coisa. Ai, eu consegui. Não. É porque eu sei quantos desafios eu superei. Com a ajuda de Deus. Quantos levantes. Quanta resistência. Quanta gente que o inimigo levantou. Para tentar me paralisar. Mas eu não parei. Eu orei. Eu pedi confirmação. E Deus usou a vida de vocês. Como instrumento dele. Nos comentários. Sempre falando. Cris, não para. Cris, seus vídeos estão levando cura. A libertação. Para muitas vidas. Então, o dia que chegar essa placa, gente. Eu vou vir aqui. Vou abrir junto com vocês. Vamos abrir juntos. Eu quero que vocês sintam a mesma emoção. Que eu estarei sentindo. Porque essa placa não é só minha. Essa placa é nossa. Para a honra e glória de Deus. Porque o canal é dele. Antes de ser meu, é dele. Porque ele colocou. Isso no meu coração. É um sonho de Deus para a minha vida. E eu tenho certeza. Que muitos de vocês que estão aqui. Que passaram por isso. Que em breve. Deus estará concretizando esse sonho. Esse propósito. E você ainda não está vivendo esse propósito. Deus vai mostrar para você. Qual é o propósito maior dele na sua vida. Diante de tudo isso que você passou. Diante de todo esse sofrimento. E ele vai transformar em alegria. É isso, gente. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Novamente. Para você que deixou o relato. Meu carinho especial. Sinta aí o meu abraço. E é isso. Falamos mais. Em breve. No próximo relato. Se você quer mandar o seu relato. Mande um e-mail para relato.sobrevivente.com Deus abençoe. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.